Ler e escrever para não esquecer As pessoas sempre viveram em grupo e sempre precisaram de se entender umas com as outras. No tempo das cavernas, para se entenderem, falavam. Às vezes precisavam de mandar recados para homens ou mulheres que estavam longe. Mas quem levava o recado podia esquecer-se do que lhe tinham dito ou mesmo sem querer podia modificar a mensagem. Por exemplo, se alguém queria mandar dizer que um sítio perto de um rio era bom para caçar animais, a pessoa que levava o recado podia esquecer-se de qual era o sítio ou então modificar um pouco o recado e dizer que o sítio era bom para caçar javalis e nesse tal sítio, afinal, só haver cabras. Recados maldados ou modificados complicam bastante a vida. Para evitar confusões, as pessoas desses tempos antigos começaram a deixar mensagens gravadas. Se queriam avisar quem passasse que a zona era boa para a caça, porque havia muitos animais, desenhavam ou gravavam as figuras desses animais em pedras ou nas paredes das cavernas. O problema é que as pessoas às vezes não percebiam o significado dos desenhos e até podiam pensar que era um aviso que tantos animais juntos se tornavam perigosos e seria melhor fugirem dali. Na verdade, só com desenhos é difícil as pessoas entenderem-se porque cada uma o vê à sua maneira. O tempo foi passando, a vida das pessoas foi mudando e cada povo procurou a melhor forma de comunicar. O povo egípcio, que vivia nas margens do rio Nilo e construiu as pirâmides, inventou uma escrita em que usava desenhos para representar coisas ou ideias. Mas essa escrita era muito difícil de ler porque estão sempre a aparecer coisas novas e as ideias não têm, enfim. Sempre que alguém queria representar uma novidade, inventava um desenho novo. Assim, para saber ler, era preciso estar sempre a decorar mais e mais significados de desenhos. Quem esquecesse alguns, já não conseguia ler o que estava escrito. Um outro povo, o povo fenício, encontrou a melhor solução para a escrita. Em vez de desenhos que representam coisas ou ideias, escolheu sinais para representar os sons que as pessoas usam quando dizem palavras. Ou seja, inventaram as letras para representar os sons da fala. Esta maneira de escrever, inventada há mais de 3 mil anos pelos fenícios, ainda é usada por nós e por quase todos os povos do mundo. Por exemplo, as palavras cola e cobra começam da mesma maneira. Por isso, usam-se as mesmas letras. O mesmo acontece nas palavras rica e rima. Na nossa escrita, as letras representam os sons da fala. Para conseguirmos ler, temos de prestar muita atenção às palavras que dizemos e ir descobrindo quais são os sons que existem dentro das palavras e quais são as letras que se podem usar para representar esses sons. E precisamos de saber que se escreve e que se lê sempre da esquerda para a direita. Esta história foi escrita especialmente para ti por Isabel Alçada e por Ana Maria Magalhães. Nós somos a equipa do Aprender a Ler e a Escrever Português. Não somos uma equipa de... de esporto. Então, que equipa somos? E o que fazemos? Somos a equipa que está aqui para te apoiar, para aprenderes a ler e a escrever muito bem. O nosso objetivo é que te tornes num especialista em leitura e em escrita. A pessoa mais importante para te ensinar é a tua professora ou o teu professor. É ela ou ele que te vai fazer entrar no que é uma das maiores conquistas da humanidade. A escrita. Nós estamos aqui para ajudar. Somos oito e vamos apresentar-nos. Eu sou a Angelina Ensina. Vou estar contigo a dar-te orientações e instruções, mas acima de tudo, a ajudar-te a pensar. Vou colocar-te muitos desafios e apoiar-te na sua resolução. Estarei muitas vezes presente para te avisar das dificuldades que vais encontrar. Nesta equipa, eu sou uma espécie de treinadora. Conto contigo e com o teu esforço. Vicente Inteligente é o meu nome. Sou muito curioso e gosto de saber o porquê de tudo. Vou aparecer muitas vezes a fazer perguntas, pois gosto de tudo muito bem explicado. Aprender a ler e a escrever é um grande desafio, mas nunca se desiste. Glória Memória é o meu nome. Muitas das coisas que aprendemos têm de ser bem guardadas na nossa memória. Vou ensinar-te estratégias para guardares na memória o que é mais importante. Sabes que quanto mais usares a tua memória, melhor ela fica. Quem sou eu? O meu nome diz tudo. Gosto de saber o significado de todas as palavras que ouço e que leio. De certeza que já conheces muitas palavras. Mas vais aprender muitas mais. Eu não tenho vergonha de perguntar. Por isso, às vezes chamam-me perguntador. Faz como eu. Pergunta quando não entenderes alguma coisa ou quando quiseres saber mais. Eu sou o Juvenal Literal. Observo e leio sempre com muita atenção para não perder nenhuma informação. Tenho a certeza de que tu também vais aprender a prestar atenção às regras de leitura e de escrita e a selecionar a informação mais importante. Eu sou o Durval Inferencial. Ando sempre com uma lupa, pois sou o detetivo da equipa. Não perco nenhuma pista. Dar atenção às pistas ajuda-nos a compreender melhor o que ouvimos e o que lemos. A Angelina dá muitas pistas para nos ajudar. Só é preciso estar com atenção. Já sabes muitas coisas. Eu sei que sabes. Mas vais ainda aprender muitas mais. Se arrumares bem na tua cabeça o que fores aprendendo, vais ver que além de aprenderes melhor, consegues aprender mais coisas. Nas gavetas arrumadas cabem mais coisas do que nas gavetas desarrumadas. Não é assim? E também tudo se encontra mais facilmente. Eu sou a Conceição Reorganização e vou ajudar-te a ser eficiente e a organizar o conhecimento e o pensamento. Aprender a ler e a escrever é a chave para aprenderes a expor as tuas opiniões. E é também a chave para não te deixares enganar pelas aparências. Chama-me Francisca Crítica e vou ajudar-te a dar opiniões fundamentadas. Pelo meu nome, já adivinhas que gosto de criticar. Mas para criticar, é preciso saber. Lembra-te que aprender a questionar é muito importante para melhor saber e compreender. Agora que nos conheces, aqui fica o nosso lema. Um por todos, todos por ti! Um por todos, todos por ti! Posso começar? Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao terceiro webinar sobre a plataforma Ensinar e Aprender Português. O meu nome é Irene Cadim, serei a melhoradora hoje. E gostaria de começar por agradecer a presença aos intervinientes e de dar as boas-vindas a todos os participantes que estão desse lado. Antes de iniciarmos, gostaria ainda de deixar algumas informações sobre o funcionamento deste webinar. A sessão vai ser gravada através do canal do YouTube, onde está a ser transmitida por streaming, ficando disponível posteriormente. E para além disso, no chat serão colocadas algumas informações acerca da sessão, nomeadamente o formulário para requerer o certificado de participação. Chamo, no entanto, a atenção para o facto de que este formulário aparecerá apenas no final da sessão e estará ativo até à meia-noite. Ou seja, quem pretender certificado deverá preenchê-lo antes dessa hora. Haverá também, no final deste webinar, um espaço para perguntas que vos pedimos que coloquem no chat e que serão respondidas no final desta sessão, no espaço dedicado ao debate. Por favor, caso a pergunta seja para alguém em específico, para algum dos intervenientes de hoje em específico, pedimos também que referissem o nome do destinatário da pergunta, quando o colocarem no chat. Vamos então dar início à sessão de abertura, que será proferida pela professora Maria Bicel Cabeira, que é professora na Escola de Psicologia e coordenadora da Unidade de Investigação e Aprendizagem, Instrução e Carreira do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho. Professora Maria Bicel. Obrigada, Irene. Boa tarde. Eu gostaria de saudar todos os presentes, agradecer o convite para participar na abertura deste webinar e felicitar de um modo muito especial os autores e parceiros que desenvolvem e apoiam o projeto que nos trouxe aqui e que estão na origem também desta terceira edição, já da apresentação da ferramenta Ensinar e Aprender Português. Este é um webinar que, como vemos, suscita mais uma vez o interesse de muitos de nós, o que é indicador que, de facto, ele se dirige a uma área de preocupação e também a uma área de capacitação muito pertinentes e que envolve não só docentes, como também as famílias e responsáveis educativos a trabalhar em vários níveis de atuação. Este é um recurso educativo destinado a apoiar o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita no primeiro ciclo do ensino básico, pelas suas características e modo de desenvolvimento, nos garanta alcançar e enaltece até dois dos designios principais da investigação, muito importantes, por um lado a transferência de conhecimento científico e, por outro, a inovação. Ora, esta plataforma, a plataforma Ensinar e Aprender Português, está a ser desenvolvida, como sabemos, por uma equipa multidisciplinar de investigadores especializados nos domínios do ensino-aprendizagem e leitura, oriundos do Centro de Investigação em Psicologia e do Centro de Estudos da Criança, ambos da Universidade do Minho e também da Associação Científica Investigare, e conta ainda com apoio e a parceria do Plano Nacional de Leitura e do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, com o apoio da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, bem como da editora Lusoinfo e da spin-off da Universidade de Aveiro, a Edubox, uma empresa de base tecnológica e de inovação e desenvolvimento. É, portanto, um projeto que criou e tem condições seguras para a transferência de conhecimento, isto é, para aplicar conhecimentos científicos na resolução e diminuição de um problema real, da comunidade, neste caso um problema educativo, e que o faz de uma forma inovadora, já que nos oferece um software que apoia a didática, que se utiliza no ensino da leitura, em linguagem escrita do português, no primeiro ciclo, não se tratando de uma ferramenta apenas dirigida ao treino ou consolidação destas aprendizagens, e aqui está uma parte do seu caráter inovador. É também um recurso que assenta na investigação mais recente sobre o que se deve fazer na abordagem à leitura e à escrita, no ensino, e em investigação sobre a intervenção em dificuldades identificadas nestes domínios. O recurso à tecnologia também presente nesta ferramenta é outra mais-valia do projeto, já que a mediação pela tecnologia se tem mostrado útil numa variedade de aspectos no mundo educativo e, claro, atualmente torna-se necessário em pleno contexto de experiência comunitária de uma pandemia que nos obriga de modo muito evidente a trabalhar à distância e a recorrer a ferramentas tecnológicas para alcançar os nossos objetivos. Portanto, estamos perante um recurso educativo que permite mediar o ensino-aprendizagem de português no primeiro ciclo, uma fase importantíssima para que esta aprendizagem se realize e se consolida, dado o impacto que tem no sucesso subsequente da vida dos alunos. Um recurso que é mediado pela tecnologia, mas que não pretende substituir todos os docentes ou pais nas suas missões educativas, antes pretende auxiliá-los e aos alunos a alcançarem maior sucesso educativo. Um recurso que se baseia na investigação muito recente sobre esta problemática e que é desenvolvido por uma equipa competente e prestigiada no domínio, com parceiros muito importantes e, por esta ordem de razões, naturalmente é um recurso que, a nosso ver, deve ser conhecido e suscitar a atenção também de entidades irresponsáveis pelo ensino e pela educação, como aliás já acontece atualmente e vamos ver até ao longo desta sessão, como isso é já uma realidade. Portanto, sem mais, deixo-vos com a convicção de que este webinar vai ser de facto uma oportunidade enriquecedora, permitirá conhecer melhor a plataforma Ensinar e Aprender Português. Agradeço uma vez mais a oportunidade de estar presente neste webinar e desejo a todos uma ótima sessão. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Maria de Céu. Então, antes de passar a palavra à próxima interveniente, que é a doutora Adelina, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães e variadora da educação, que nos vai falar sobre a abordagem multinível utilizada no projeto. Vou passar a palavra durante breves momentos à professora Yolanda Ribeiro, que fará um breve enquadramento de agência desta tratamento. Professora Yolanda. Muito boa tarde a todos e a todas. Cabe-me uma tarefa que me dá muito gosto, que é o de começar por salientar o importante contributo que a doutora Adelina Pinto para este projeto, para o que veio a ser o Ensinar e Aprender Português. No ano eleitivo de 2017-2018, em articulação com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, demos início a um projeto com o financiamento da Câmara Municipal de Guimarães. À data, a questão e os objetivos eram muito claros. Como organizar a aprendizagem da leitura nos anos iniciais do ensino básico, como organizar um sistema que permitisse otimizar a identificação atempada de alunos em risco e como organizar um sistema de apoio para esses mesmos alunos. A construção de provas de rastreio, de monitorização e assegurar a transferência do conhecimento científico para a prática pedagógica, perceber as implicações que as mesmas tinham, foram os desafios em que todos nós nos envolvemos. A escolha do agrupamento em que decorreu este projeto teve em que contou-se com um conjunto de critérios que foram, à data, articulados com o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, nomeadamente ter medidas no seu plano para dirigidas ao primeiro ano de escolaridade, localizar-se próximo da Universidade do Minho, pertencer naturalmente ao município de Guimarães, existir uma experiência prévia de trabalho com a equipa da Universidade do Minho, ter o apoio inequívoco do seu diretor e também a dimensão do agrupamento. Apondrados estes critérios, foi então escolhido o agrupamento de escolas de brindeiros. No final do projeto, que teve então a duração de dois anos, previa-se a publicação dos trabalhos em livro, colocados em acesso livre, o que irá acontecer ainda este ano. Contudo, quando em julho de 2019 nós tínhamos o projeto terminado, olhando para o que estava feito, percebeu-se que haveria aqui um potencial de transposição para um recurso tecnológico que seria particularmente relevante, dadas as potencialidades que o digital comporta. Em nome da equipa que desenvolveu o projeto Britejo, eu agradeço à doutora Adelina Paula, sem a qual não teria sido possível a sua realização. E foi desta forma que nasceu o Ensinar e Aprender Português, numa parceria que se veio a estabelecer também com o Plano Nacional de Leitura, com o Programa Nacional de Promoção do Sérgio Escolar, com o Centro de Investigação em Psicologia do Ministério da Domingo, com o Centro de Investigação em Estudos da Criança, a que se juntou a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Doutora Adelina Paula, muito obrigada mais uma vez, em nome da equipa que começou este projeto do agrupamento de escolas de briteiro e do qual esta plataforma é uma sua oportunidade, todo o apoio que deu é ao mesmo. E passava-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Eulanda. Muito boa tarde a todos, cumprimento de todos. É um prazer estar aqui, um agradecimento por este convite. Cumprimento todos os que estão à distância, mas a ouvir-nos e o número substantivo de pessoas que acompanham este webinar é muito importante e é muito agradável sentir esta adesão por parte dos docentes, por parte dos psicólogos, dos senhores diretores das escolas ou dos representantes das direções, o que significa que nós estamos no caminho certo. Significa também que, como disse a professora Eulanda, quando há três anos atrás começamos a pensar num projeto que na altura não estava, não era pensado com esta dimensão, era pensado num projeto de uma abordagem multinível e que pensasse como é que se resolvia, muito focado na questão do insucesso escolar, nomeadamente no segundo ano de escolaridade. Era uma realidade, a questão do insucesso escolar tem sido, como todos sabem, algo que temos dado avanços muito significativos nos últimos anos e os números do insucesso no segundo ano de escolaridade eram aqueles e são aqueles que têm mais dificuldade em ser ultrapassados. E quando questionados em cada uma das escolas porquê este número tão elevado de retenções ou dificuldades de aprendizagem nos alunos do segundo ano, normalmente dizia-se sempre esta expressão, porque não há retenção no primeiro ano. Portanto, parte-se do pressuposto que grande parte dos alunos que ao longo do primeiro ano, na iniciação à leitura e à escrita, denota dificuldades. E dificuldades que não são ultrapassáveis ou são difíceis, ou para um grupo significativo de alunos são de difícil ultrapassagem e que leva depois à retenção e subsequentemente a todas as questões que nós sabemos que acompanham a retenção. Ora, todos nós sabemos também que a questão da leitura e da escrita é extremamente importante para o desenvolvimento da aprendizagem de todas as áreas, ao longo de toda a escolaridade. Eu trabalhei muitos anos com o Plano Nacional de Leitura, trabalhei com a rede de bibliotecas escolares e foi sempre o nosso foco desta, da leitura e da eficiência da leitura. Nós sabemos que um aluno que lê mal, um aluno que está muito concentrado no mecanismo, na mecanização da leitura, não está obviamente atento ao programa, ao conteúdo, aquilo que tem de ressalvar. E, portanto, é preciso garantir que esta questão da leitura e da escrita seja aprendida no tempo certo, com os recursos certos e também que não, temos também psicólogos, temos a professora Maria de Célio Otaveira também e a professora Yolanda, que a questão do insucesso não seja logo marcado no mais tenro das idades e não cessa a escolarização. E, portanto, começamos a conversar, quer com a professora Yolanda, que é com a professora Fernanda Leopoldina, de desenvolvermos um projeto. O Abreumento de Briteiros foi escolhido, tal também como foi explicado, com uma série de critérios, tendo nós a certeza que ele espelhava, no fundo, aquilo que era uma realidade na maior parte dos agrupamentos, que era efetivamente termos crianças que, ao longo do seu primeiro e segundo ano, iam denotando dificuldades na área da leitura e da escrita e que tinham dificuldades em ultrapassá-las. Foi sempre um pensamento da Câmara Municipal, que nós não podíamos, hoje fala-se muito em não deixar ninguém para trás, mas isto já é algo que nos acompanha há uns anos nesta parte, quando começamos a pensar que não podíamos continuar com os níveis de insucesso que tínhamos, obviamente que não podemos deixar ninguém para trás. E, portanto, considerar que são precisos outros recursos, outras abordagens e esta transferência do conhecimento da Universidade para ajudar os professores, às famílias, aos psicólogos na ultrapassagem destas dificuldades que as crianças começam no momento certo. Se uma criança, e nós formos acompanhando isso, a professora Helena já está referindo, com as provas de rastreio, acompanhar a eficiência da leitura, o número de palavras que era dito, a deficiência do vocabulário, muitas vezes é um problema com as crianças, quanto menos vocabulário têm, mais dificuldades depois vão ter na assunção da leitura e da escrita. Tudo isto precisa de ser trabalhado cirurgicamente, na hora em que aparece aquele problema. Se há ali um problema na leitura, temos de ter um recurso que rapidamente consiga resolver. Porque a história diz-nos, aquilo que nos diz é que esse problema vai se evoluindo e vai dando problemas maiores para a frente e, portanto, depois temos insucessos e temos crianças que não gostam da escola, que não acham, ninguém gosta de ter fracasso na sua história de vida. E, portanto, é assim que este nasce, este projeto. O projeto nasce no agrupamento de briteiros, pago pela Câmara Municipal, porque achávamos que era um projeto muito importante, como se revelou que é, como se revela, continua a ser. A ideia depois era que pudesse, a partir deste agrupamento, no caso de Guimarães, que foi a origem do projeto, que fosse depois conseguir-se alavancar para todos os agrupamentos. Felizmente depois, com esta parceria com a Luz ao Info, que é um trabalho também de há bastantes anos que temos com a Câmara Municipal, com a plataforma mais cidadania, conseguirmos transformar isto em digital. Não sabíamos de todo que nos íamos deparar com uma pandemia pelo meio, não imaginaríamos que íamos ter um ensino à distância, não imaginaríamos a importância que têm as plataformas digitais hoje. O que é certo é que fomos fazer um trabalho e que hoje nos permite ter esta plataforma, ter esta forma que pode ser usada em contexto pelos senhores professores, que este é que é usado, nós temos isso nascidoado nos vários municípios, no âmbito do PCE, que pode ser usado pelos pais encarregados de educação com as crianças, pode ser usado pelas próprias crianças em trabalho autónomo, portanto há aqui um trabalho que pode ser feito e que é absolutamente crucial para que todas as crianças, nenhuma, possa ficar para trás. Eu relembro só para terminar que uma das maiores preocupações que eu tenho enquanto vereadora e responsável da educação tem a ver com o ensino à distância, nomeadamente das crianças no primeiro ano, porque são aquelas que mais refletem o apoio das famílias, portanto aquelas que ainda não têm autonomia para continuar as aprendizagens sozinhas, que têm dificuldade em trabalhar com os próprios equipamentos e portanto todas estas plataformas, todos estes processos são obviamente muito importantes para conseguirmos à distância monitorizar algum do trabalho que é feito. E depois também que este trabalho multinível nos permite trabalhar a níveis diferenciados e portanto dando resposta a cada uma das crianças e como nós vimos muito bem pela apresentação da família, não é, das várias áreas, do que é da crítica e portanto toda aquela área que cada um pode encontrar resposta para as suas dificuldades, para os seus níveis de desempenho, permitindo melhorar aqueles que já são bons, permitindo alterar aqueles que têm algumas dificuldades e portanto é uma abordagem que vai de encontro a cada uma das crianças. Desejar a todos que seja um webinar elucidativo, ficar muito satisfeita porque estamos todos muito preocupados a partir do dia 8 com o ensino à distância, todos nós que lidamos com as escolas e com as crianças mais pequenas sabemos quão importante é o ensino presencial. O número de pessoas que estão neste webinar mostra também o comprometimento, o compromisso que todos os senhores professores têm, todos os outros agentes educativos, para poderem aproveitar tudo aquilo que está disponível para poderem proporcionar o melhor possível e não deixar nenhuma criança para trás. Muito obrigada a todos. Obrigada doutora Adelina. Então vamos passar para o interveniente seguinte, que é o engenheiro Carlos Moreira, CEO da Luso Info Multimédia, que vai apresentar a plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha e enquadrar na mesma o recurso tecnológico ensinar e aprender português. Muito boa tarde. Eu queria deixar uma primeira palavra de agradecimento a todos que responderam positivamente a este nosso convite para o terceiro webinar Ensinar e Aprender Português. num contexto e numa realidade diferente, difícil, e a adesão que houve a este evento mostra a pertinência e a atualidade desta ferramenta Ensinar e Aprender Português. Queria deixar também uma palavra a todos os parceiros do projeto, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de uma forma árdua há quase um ano, e queria fazer aqui um enquadramento da ferramenta Ensinar e Aprender Português no âmbito das plataformas de aprendizagem, colaboração e partilha, que estão disponíveis a nível nacional para mais de 80 municípios no âmbito quer das autarquias, quer das comunidades intermunicipais. A nossa preocupação sempre foi com o ensino universal, inclusivo, e que tivesse uma resposta socialmente responsável e aceitável. Queria também só deixar aqui uma nota, se me permitem, que temos aqui uma verdadeira comunidade educativa, ou seja, temos sensibilmente 6 mil pessoas inscritas para este webinar, temos vereadores da educação, temos técnicos municipais, coordenadores ou elementos das direcções de escola, temos mais de 4 mil professores do primeiro ciclo, temos mais de 200 professores, membros de equipas multidisciplinadas, professores bibliotecários, psicólogos, temos 70 representantes de associações de pais e mais de 800 pessoas de diferentes instituições. O ensinar e aprender português é uma ferramenta que permite trabalhar a leitura e escrita nos anos iniciais de ciclo, no caso concreto, aqui no primeiro e no segundo ano. A ferramenta este ano está disponível para o primeiro e segundo ano, para o próximo ano vai ser alargada ao terceiro ano, e depois ao quarto ano. A sexta ferramenta faz parte, é um módulo adicional de uma plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha, que tem um nome diferente em cada um do território. Por exemplo, na CIM do Aves chama-se Mais Cidadania, na Meia chama-se Participa Mais, em Matosinhos chama-se Escolicidade e assim sucessivamente. Porquê? Porque estes projetos são desenvolvidos numa lógica de território, numa lógica de comunidade inclusiva, e que faz a integração com os sistemas de gestão escolar dos diferentes municípios ou CIMs. Portanto, isto não é mais uma plataforma, isto é uma ferramenta que permite aos professores ter recursos adicionais para utilizar num contexto de sala de aula, num contexto de ensino híbrido ou de ensino à distância, aos municípios, para poderem acompanhar os diferentes conteúdos que tenham a ver com o poder local e com o património material e imaterial e para os diferentes atores. Basicamente, esta plataforma tem três grandes áreas. Uma primeira área de aprender, no qual estão disponibilizadas atividades para serem realizadas em família, estão disponibilizados conteúdos e, dentro destas atividades, lançamos agora uma atividade diária que vai estar disponível. Com esta interrupção das atividades letivas, todos os dias vai haver uma atividade nova na plataforma, um aprender fazendo, um cantinho de atividades, a hora do conto, a oficina das artes. Temos também, depois, uma área de conteúdos e jogos, que tem a ver com o currículo de base local, os temas transversais da educação para a cidadania, nomeadamente educação ambiental, desenvolvimento sustentável, educação para a saúde, os oceanos, a floresta, portanto, as diferentes dimensões, e temos ainda uma área para reforço e apoio ao estudo, que atesta o teu conhecimento. Depois, na área do participar, temos aqui um convite com três dimensões, uma área de concursos, no qual temos permanentemente concursos a decorrer, neste momento estão a decorrer concursos sobre as máscaras do Carnaval, tivemos sobre as decorações, o regresso às aulas, sobre diferentes temáticas. Depois, temos aqui uma outra área, que são desafios temáticos, que são disponibilizados, e finalmente temos aqui as Olimpíadas, que têm duas dimensões, as Olimpíadas do Património e do Conhecimento, e as Olimpíadas da Cidadania, que têm a ver com o território e o poder local. Um dos módulos que a professora Fernanda e a professora Iolanda irão agora apresentar, tem a ver com o projeto Ensinar e a Perder Português, que é o webinar, ou é o tema principal do webinar que nós temos aqui. Eu não vou entrar aqui na explicação deste projeto, porque as autoras irão fazê-lo de uma forma muito mais detalhada e mais adequada do que eu. Queria só, se me permitem, deixar aqui três notas na situação atual que vivemos, ou seja, nesta fase estamos com uma interrupção leitiva, agora vamos ter um regresso às aulas, provavelmente, num sistema de ensino à distância, que não sabemos por quantas semanas é que se vai prolongar, e depois, provavelmente, iremos ter turmas que vão estar em confinamento, outras turmas presenciais. Este recurso tem três dimensões, ou esta ferramenta tem três dimensões. Permite fazer o rastreio universal dos alunos nas diferentes áreas de competências, permite, com base nas sequências didáticas, trabalhar os conteúdos que estão aqui disponíveis, permite fazer o rastreio e a monitorização das aprendizagens, e permite tratar esses dados e disponibilizar os resultados. O Ministério da Educação está a fazer agora o rastreio para um grupo piloto de terceiro ano, para tentar perceber qual é o impacto que o ensino à distância e a interrupção das atividades leitivas que a gente teve na aprendizagem. Presentemente, nós temos condições para, na primeira semana de aulas, fazer o rastreio universal de todos os alunos, de todos os alunos, e na segunda semana de aulas, disponibilizar os resultados do rastreio ao professor titular, à direção do agrupamento e ao território numa lógica global, de forma a que possam ser definidas políticas de intervenção ou de políticas educativas fundamentadas, em facto. O Ministério está a fazer um grupo piloto e vai demorar um período. Nós temos condições para fazer o rastreio, se for esse o entendimento dos professores, porque este rastreio é feito por uma ferramenta digital com os professores, para o fazer numa semana, e na semana seguinte temos os dados todos tratados pelas diferentes competências e pelas diferentes áreas. Isto é um verdadeiro projeto de transformação digital. Isto é uma ferramenta que vai apoiar o professor nestes momentos difíceis, que vai permitir o ensino, o direito à diferenciação pedagógica de acordo com o nível dos alunos, e que socialmente é responsável porque vai permitir a todos, uns têm mais acompanhamento em casa, outros têm menos, que tenham uns tutores virtuais e um acompanhamento que não teriam, se não tivesse acesso a este recurso. Portanto, eu termino dizendo que isto não é mais uma plataforma, isto é, a plataforma de educação para o pré-escolar e o primeiro ciclo, que faz uma integração com o sistema de back-office dos municípios e dos agrupamentos, e que inclui as diferentes dimensões da aprendizagem. O português, a matemática, o mundo, mas também as áreas de enriquecimento curricular e as competências que hoje são fundamentais para as formações de jovens, como a educação para a cidadania, a igualdade do género e outras áreas. Portanto, é uma oportunidade e também é um desafio. Porquê? Porque o professor, a direção do agrupamento, o decisor político, o encarregado de educação, os representantes dos encarregados de educação, as associações de pais, enquanto atores neste processo, têm cada um o seu papel. E nesse sentido, nós além da ferramenta disponibilizamos sessões de acompanhamento semanais aos professores, todas as quartas-feiras, das seis às oito, há uma sessão no Zoom para acompanhamento aos professores, que entram lá quando precisarem, quando tiverem dúvidas, quando necessitarem. Às terças-feiras, a partir de hoje, passamos a ter sessões para os encarregados de educação, como aceder à plataforma, como acompanhar o seu educando, como resolver determinada situação, problema, tudo isso. Criámos a figura do embaixador da leitura e escrita para encurtar esta dificuldade de comunicação entre os diferentes interlocutores. E temos um call center no qual podem ligar durante um horário e terão alguém do outro lado que vai resolver aquele problema do acesso, do login, da password e tudo isso. Portanto, isto é uma proposta integrada, preocupada com a comunidade educativa, em que todos têm um papel importante. O professor é sempre o elemento central de todo o processo. Não vai deixar de ser por causa desta ferramenta. Só que tem mais uma ferramenta e um recurso que lhe permite trabalhar de forma diferenciada com os seus alunos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos Moreira. De seguida, as coordenadoras do projeto, as professoras Fernanda Leopoldina Viana e Yolanda Ribeiro, irão expor os materiais e atividades que integram este recurso didático em ambiente digital. Boa tarde a todos. Doutor Carlos, agradeço a vossa presença e vou então tentar começar por dar mais algumas informações sobre o funcionamento deste recurso. Como disse o doutor Carlos, há três grandes pilares do mesmo, que são as provas de rastreio, as sequências didáticas e a monitorização das aprendizagens. As provas de rastreio permitem-nos, como foi dito, uma fotografia, um estado da arte das competências dos alunos nos vários domínios. No primeiro ano de escolaridade, quem assistiu já às outras duas webinars já sabe isto, que é a prova de rastreio na realidade avalia as competências que a investigação tem mostrado que são facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. Apesar da enorme taxa de cobertura da educação pré-escolar que temos em Portugal, ainda se constata uma grande heterogeneidade a este nível e a informação que resulta destas provas permite realmente ao professor afinar o processo de ensino, indo ao encontro daquilo que realmente as crianças já sabem antes de aprender formalmente a ler e a escrever. Nos restantes anos, a prova de rastreio avalia seis competências, que são a compreensão oral, a compreensão da leitura, a fluência da leitura, gramática, ortografia e fluência de escrita. E, portanto, estas provas de rastreio permitem realmente identificar os alunos que estão em risco em cada uma delas e apoiar a diferenciação pedagógica que eventualmente terá lugar. E saber exatamente em que áreas existem estas fragilidades permite uma intervenção atempada, como é óbvio. Temos aqui o output, a informação que é facultada relativamente às provas de rastreio, inclusivamente esta informação que depois aparece nos resultados para cada professor, portanto cada professor só acederá aos resultados dos seus alunos, já está com algumas cores que permitem de uma maneira extremamente rápida identificar logo quais são as crianças que eventualmente estão em risco, em que competências é que estão em risco e, além disso, perceber que há crianças que têm risco acumulado em mais do que uma competência. E, portanto, esta informação é extremamente importante para, desde logo, se desenvolverem intervenções, diferenciações pedagógicas para evitar, como disse a doutora Adelina, que qualquer criança fique para trás. O outro grande pilar, como é óbvio, é constituído pelas sequências didáticas. Nas sequências didáticas elas abrangem vários domínios, foram desenvolvidas com base no que a investigação sobre leitura tem produzido, em cada um dos domínios há uma enorme variedade de tarefas. Para apoiar, digamos, estas sequências didáticas, foram criados um conjunto de tutores virtuais, que são a equipa de compreensão, que já foi mostrada no início. Estes tutores virtuais são personagens com as quais as crianças ou os alunos facilmente se identificam e estes tutores possuem o conhecimento científico requerido ou fornecem explicações necessárias à tarefa, interrogam-se, colocam-se no papel de aprendizes, levantam hipóteses, partilham estratégias. Alguns deles encarnam os processos cognitivos envolvidos na leitura, por exemplo, como o Juvenal Lateral, o Durval Inferencial, a Glória Memória, ou o Vicente Inteligente, que encarna a meta-compreensão. Portanto, em cada um dos domínios há um conjunto muito alargado de tarefas, de atividades, e dentro de cada atividade, diferentes tarefas. E vamos então entrar em cada uma delas para percebermos um pouco melhor o que elas integram. Eu começaria por a compreensão dos textos ouvidos, a compreensão oral. Ainda há bocadinho a doutora Adelina falou neste aspecto, que está a ser cada vez mais visível, que é a dificuldade de compreensão oral. E nós sabemos que a compreensão da leitura depende muito da compreensão oral. E, portanto, dado que a compreensão oral é determinante para a leitura, é apresentado um conjunto de histórias, que as crianças ouvem, visualizam, e relativamente a cada uma das histórias é depois elaborado um conjunto de perguntas. Podemos mostrar uma cadela mimalha, podemos mostrar essa história, não estamos a ouvir são. Hoje vais ouvir uma história que tem como título Uma Cadela Mimalha. A minha cadela mora cá em casa há um ano. O meu avô fez-lhe uma casota em madeira muito bonita. Ela dorme na casota, mas, quando estamos a jantar, ela gosta de estar debaixo da mesa. No princípio, eu desviava a comida do meu prato e dava-lhe, às escondidas dos meus pais. Um dia, a minha mãe zangou-se comigo e disse-me, Rui, se continuas a dar comida a pintas, quando estamos a jantar, ela tem de ficar sempre no jardim. Hoje veio cá uma amiga da minha mãe, que tem um bebê. Quando eu comecei a fazer festas ao bebê, a pintas começou a bater com a pata na minha mão. Não havia dúvidas. Ela também queria mimo. Esta história foi escrita especialmente para ti, por Corina de Sousa. A seguir à história há um conjunto de perguntas. Vais agora responder a perguntas sobre a história. Eu faço a pergunta e dou duas respostas. Só uma é que está correta. Onde é que a pintas costuma dormir? Debaixo da mesa. Na casota. Talvez a pintas até adormeça debaixo da mesa. Mas não foi isso que ouviste na história. Ela só ia para debaixo da mesa quando os donos estavam a jantar. Mas dormia na casota. Por que razão a pintas começou a bater com a pata na mão do Rui? Porque queria comida. Porque queria festinhas. Muito bem! A pintas também queria que lhe dessem mimos e prestassem atenção. Acho que estava com ciúmes. Uma das linhas mestras desta ferramenta é o fornecimento imediato de feedback. Como devem ter reparado, quer o aluno erra na resposta, quer acerte, é dado sempre feedback. E isto porquê? Porque sabemos que com um recurso a este tipo de tecnologia, é relativamente frequente a existência de respostas ao acaso. Portanto, o feedback é dado independentemente do acerto ou do erro da resposta que foi selecionada. Depois, temos também o recurso que no primeiro ano é um recurso extremamente necessário, que é o aprender a ler e a escrever numa maneira, numa ascensão mais restrita. E, portanto, este domínio abrange o ensino das regras de conversão funema-grafema. Dada a complexidade de que se reveste o ensino destas correspondências, são propostas várias atividades e, dentro destas, um conjunto muito alargado de tarefas. Começa-se por uma breve história da leitura e, depois, atendendo a que decorrente dos resultados das provas de rastreio poderá haver alunos que têm ainda algumas fragilidades ao nível da consciência fonológica, é disponibilizado também, dentro deste recurso, um outro, que é a Bia e o Kiko, que permitem, realmente, um trabalho mais dirigido e mais aprofundado ao nível da consciência fonológica. Neste menu inicial estão divididas as diferentes atividades por estas diferentes entradas vogais, ditongos, ditongos, temos consoantes, temos os vogais e os ditongos nasais, e temos os ataques ramificados. Pronto. É necessária alguma arrumação, poderia ter-se optado por um outro tipo de organização, mas queremos que esta organização facilita bastante o trabalho, quer ao professor, quer aos pais, quer às próprias crianças, quando trabalham com a plataforma. Atendendo ao que nos diz a investigação, nós, digamos, temos sempre a proposta de atividades partindo do som para chegar à letra, e não partir da letra para chegar ao som. Portanto, a maneira como, por exemplo, dentro do som que as atividades aparecem hierarquizadas, esta organização pretende-se que seja orientadora da maneira como os professores vão trabalhando. Isto é, começar pelo vídeo inicial do som para a letra, e depois as atividades subsequentes, procuro o som nível 1, procuro um som nível 2, portanto tem um grau de dificuldade um pouquinho mais complexo, onde está o som, aprendo a escrever, portanto esta sequência deve ser realmente a sequência que deve ser seguida. E era capaz de mostrar o vídeo introdutório para a letra, para o som. O som para a letra. Desafio 14. Ontem estive a ler um livro de poemas que se chama O Guê é um Gato Enroscado. Será que adivinhas qual a letra que vamos aprender hoje? Dei uma pista muito boa. Pois, é a letra Guê. Experimente a dizer o nome dela pondo os teus dedos no pescoço, como se estivesses a mostrar, por gestos, que te dói a garganta. O som que é representado por esta letra sai bem lá do fundo da garganta. Guê de garganta. Que estranho. Sente-se mesmo a garganta a mexer. Se tiver dúvidas, ponha a mão na garganta. Exatamente. Por isso, o truque é prestar muita atenção aos sons das palavras e ao modo como a nossa boca produz esses sons. Por isso é que eu digo muitas vezes as palavras em frente ao espelho. Depois deste vídeo inicial, temos a atividade de procuração. Nesta atividade são apresentadas várias palavras, onde se ouvem e onde não se ouvem o song. E estão divididas por níveis, nível 1 e nível 2. Se calhar não vamos mostrar os dois níveis. Podemos... Nas palavras que vais ouvir, descobre se ouves ou não o som. Vaso. Castigo. Gato. Se repararam, aparece uma estrelinha e aparece uma pequena linha. Esta estrelinha, esta pequena linha, tem como objetivo mostrar ao aluno quer o seu desempenho, quer o número de atividades que ainda lhe faltam dentro desta tarefa, ou mais concretamente o número de tarefas dentro desta atividade. Depois, onde está o são? Onde está o são? Aqui são apresentadas um conjunto de palavras e é solicitado à criança que diga onde está. Não é agora se tem ou se não tem, mas em que parte da palavra se está no primeiro segmento, no segundo ou no terceiro segmento. Portanto, na primeira, na segunda ou na terceira sílaba. E depois, só depois deste trabalho, muito ao nível da identificação do são, é que, na realidade, o aluno é convidado a descobrir que letra é que representa este som. Agora vais aprender a escrever a letra que se pode usar para representar o som G em palavras como gato, gola. Vamos aprender a escrever a letra G. Vê como se escreve a letra G manuscrita. Vou escrever a letra G minúscula e maiúscula. Viste por onde comecei? Já sabes que quando se escreve no computador, as letras são diferentes. Não preciso de dizer o que é para fazer agora, pois não. Há o trabalho! Aqui dizemos ao trabalho e não damos de novo a instrução, porque quando aparece o são G, que depois é representado por esta letra, já houve muitas outras atividades deste género. Portanto, nós sabemos que as crianças não gostam de ouvir repetidamente as mesmas instruções. Temos a escrita da letra, num PDF, que é descarregável. Há depois a tarefa do caça à sílaba. Na tarefa do caça à sílaba aparecem palavras, desenhos, mais propriamente, que a criança tem de legendar e tem de legendar selecionando as sílabas que faltam. Há palavras em que faltam as sílabas praticamente todas, há palavras em que só falta uma sílaba alvo. Depende muito da palavra e de todas as aprendizagens anteriores, porque quando introduzimos este são, ele vem na sequência de muitos outros são já associados a outras letras. Como nós sabemos, a letra G pode assumir diferentes sãos. Nós começamos por fazer a correspondência com um são, mas logo a seguir vamos fazer a correspondência com outro são e inclusivamente também sabemos que em termos de grafia esta letra introduz algumas irregularidades. E, portanto, depois de aparecerem diferentes escritas e de levarmos a criança a identificar, a extrair a regra que estará subjacente a escreverem-se umas palavras de uma determinada maneira e outras de outra, temos então os truques da letra G. Podemos abrir os truques, certo? Os truques da letra G. Repara nas palavras que correspondem a algumas imagens que legendaste no desafio Caça à Sílaba. Galo, Bigode, Agulha, Gaivota e Fogão. Que letras aparecem a seguir à letra G? As letras A, O, U, o ditongo AI e o ditongo ã. Não achas estranho não aparecer nenhuma palavra com o som Gui, 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 Gui. Realmente, é estranho. Mas se estás a chamar a atenção para isso, vem aí mais um truque! E se a nossa Caça à Sílaba tivesse estas imagens? Ora, ouve. Guerreiro, Guizo, Preguiça, Fogueira, Espigueiro. Hum, depois da letra G, está lá a letra U. Será que a letra G também quer a companhia da letra U antes das vogais E e I? Exatamente! Só assim continua a ter o som G. Se não tiver, representa outro som que vais aprender a seguir a este. Resumindo e concluindo, a letra G representa o som G, que sai do fundo da nossa garganta quase sem mexermos a língua. Como os gatos, gosta de se enroscar. E enrosca-se na letra U. Quando a seguir tem a letra E ou a letra I. Como em Miguel, em Guizo, em Albergue. Já perdi a conta aos truques. São tantos. Pronto. A Biblioteca dos Truques, ou o truque da letra, aparece quando é introduzido o som correspondente a essa letra, mas depois também aparece na Biblioteca dos Truques, porque isso permite que os alunos possam com facilidade relembrar todos os truques para a efetuação de uma determinada atividade, ou até para o professor organizar um conjunto de truques relativamente a diferentes vogais ou a diferentes consoantes. Temos também atividades ao nível da leitura, leitura de frases, leitura de textos, nível 1, nível 2. É evidente que a leitura de frases ou a leitura de textos está muito dependente, ou está de certo modo condicionada, por todos os sons e todas as letras que as crianças já aprenderam. Portanto, a ordem que foi adotada para a introdução dos diferentes sons e fazer a sua correspondência com as diferentes letras, depois, de certo modo, cria alguns constrangimentos relativamente às frases e às palavras e textos que se podem usar. E, portanto, temos esta indicação até determinada letra ter sido introduzida. Leio e compreendo. Reparem, cada vez que se abre uma destas entradas do lado esquerdo, há uma panóplia de atividades, de tarefas que as crianças têm acesso. Portanto, nós podemos ir na mesma paletra para o quê? Vão aparecer cinco frases. Falta uma palavra em cada uma. A tua tarefa é descobrir qual é a palavra que fica bem em cada frase para teres uma frase com sentido. Dou-te duas palavras à escolha para ajudar. Estão a ver a estrelinha ao lado que vai preenchendo à medida que o aluno vai realizando tarefas. como devem ter reparado as palavras não são completamente aleatórias. A seleção das palavras que são selecionadas nestas duas hipóteses tem alguma proximidade ou ortográfica ou fonológica. Relativamente ao segundo ano. Para o segundo ano as tarefas são no geral idênticas às do primeiro ano com um grau de complexidade superior como é óbvio à exceção daquelas que visam o ensino explícito das relações entre fonemas e grafemas. No entanto os alunos do segundo ano que eventualmente ainda necessitem de reforço nesta área têm sempre a possibilidade de efetuar todas as atividades do primeiro ano como é óbvio. Portanto o grau de complexidade é maior ao nível do hoje se compreendo nós introduzimos já treino de leitura e uma avaliação de leitura o que é que nós sabemos o segundo ano é extremamente importante para a consolidação da automatização da leitura automatização requer treino ora e nós só conseguimos esse treino através de leituras repetidas e no sentido de tornar esta tarefa de leituras repetidas aliciante são várias são várias as estratégias como a modelagem a leitura em eco ou os ouvintes ou os ouvintes sortudos e poderíamos eventualmente mostrar uma delas há sempre modelagem inicial eles ouvem ler primeiro hoje traga um texto muito engraçado estrofe estrofe este poema tem oito versos este cada linha de um poema chama-se engano no snack bar o João pediu um hambúrguer no pão o Rui enganou-se e meteu-lhe sabão quando tosse ou espirra agora o João está sempre a soltar bolas de sabão os alunos têm depois acesso a um pdf também com o texto que aparece aqui agora há que repetir a leitura mas desta vez vai ser uma leitura em eco ainda te lembras da leitura em eco? ouves ler um pedacinho e a seguir repetes a leitura desse pedacinho vamos lá o João pediu um hambúrguer no pão o Rui enganou-se e meteu-lhe sabão quando tosse ou espirra agora o João está sempre a soltar bolas de sabão vamos ouvir ler de novo este poema podes ler baixinho à medida que o ouves engano no snack bar o João pediu um hambúrguer no pão o Rui enganou-se e meteu-lhe sabão quando tosse ou espirra agora o João está sempre a soltar bolas de sabão portanto os alunos podem ouvir podem treinar e no final eles vão o novo desafio chama-se ouvintes sortudos vais ser tu agora a ler este texto sem ajuda o que tens de fazer? descarregar este texto que está junto a esta atividade podes ler este texto para alguém da tua família para amigos eles vão ser os teus ouvintes sortudos no final vão dizer-te como foi a tua leitura também podes ser tu a avaliar a tua leitura já sabes que uma cara triste significa que tens de melhorar muito uma cara séria significa que tens de melhorar um bocadinho uma cara sorridente significa que a tua leitura foi boa a seguir ao texto está o quadro para avaliação numa semana tens de ler o texto para 5 ouvintes sortudos não precisam de ser diferentes pode ser só um mas ele tem de te ouvir ler 5 vezes queres ver como fica? tenho aqui um exemplo portanto temos aqui vários textos que servem precisamente para este treino de leitura finalmente a compreensão da leitura temos aqui dois níveis porque a complexidade dos textos terá de ir aumentando à medida que o ano escolar avança depois finalmente temos a compreensão da leitura aparecem vários textos como é óbvio no segundo ano terão de ser textos relativamente curtos e relativamente a cada texto é depois formulado um conjunto de perguntas e é dado o feedback também quer o aluno acerte quer o aluno erra podemos entrar vai ler uma história muito engraçada e de seguida vais responder algumas perguntas é muito importante que leias com atenção para responderes bem podes precisar de ler novamente o texto ou parte dele não confies demasiado na tua memória certo Portugal não costuma consumir este peixe fresco mas salgado nopes esta afirmação não é falsa já viste algum outro peixe com barbilho debaixo do queixo e agora passo a minha colega que vai falar um pouquinho sobre como está organizada a parte da ortografia então eu vou dar continuidade à apresentação deste recurso já quase a terminar vamos falar um pouco sobre a ortografia estamos agora no menu do segundo ano com dois níveis o lápis mágico um e o lápis mágico dois aquilo que nós temos neste ano o lápis mágico diz respeito às atividades que estão disponíveis para o primeiro ano o lápis mágico hoje é destinado aos alunos que estão no segundo ano aquilo que acontece é que há alguns alunos que no segundo ano poderão necessitar ainda de fazer a consolidação das aprendizagens do primeiro pelo que nós escolhemos e decidimos manter os dois níveis neste segundo ano a estrutura no primeiro e no segundo é ligeiramente diferente no primeiro ano ela está articulada com o aprender a ler e a escrever seguindo a mesma sequência por sua vez no segundo ano no segundo ano ela está organizada em função de casos de maior complexidade ortográfica como estamos a ver neste momento o professor rapidamente tem acesso às atividades e materiais disponíveis e vamos fazer agora uma breve exploração deste recurso há aqui uma questão muito importante no que diz respeito à ortografia o que é que nós sabemos que nas tarefas de cópia com frequência se os alunos em vez de fazerem a cópia da palavra eles fazem a cópia de letras uma a uma ou de sílabas também umas a seguir às outras esta forma de copiar digamos assim uma palavra que é uma estratégia adotada pelos alunos não permite que eles venham a constituir uma representação mental na palavra por essa razão nós introduzimos aqui algumas inovações no lápis mágico que é a atividade na qual nós organizamos então as atividades de ortografia a Helena por favor vai abrir para nós o dia do professor então o que é que nós temos temos um conjunto de instruções que são dadas ao aluno bastante diferentes daquilo que é usual portanto aquilo que é pedido é para ele ler cada palavra para recordar as regras indicadas pela glória e memória para fechar os olhos e procurar ver a imagem da palavra e nomear as suas letras para tapar a palavra para escrever de memória essa palavra para destapar a palavra e verificar se está correta para reescrever a palavra correta e para mostrar ao professor como estão a ver tem um conjunto de ícones do lado esquerdo rapidamente os alunos se apropriam destes ícones portanto não há aqui assim grande dificuldade em eles conseguirem fazer isto nós podemos ver agora um modelo já preenchido então temos aqui as palavras que estão a ser objeto de ensino e aqueles ícones representam exatamente aquelas indicações que eu acabei de dar portanto o aluno só repete as palavras que escrevem corretamente e ele próprio sublinha aquilo que está errado portanto deste modo nós pretendemos não só melhorar a ortografia mas também inserir aqui um processo de autoavaliação e aumentar a autonomia do aluno este é o formato que aparece ao aluno e como podem ver no início aparece aqui um lembrete da glória e memória que lembra ao aluno alguns cuidados e alguns dos truques que ele foi aprendendo relacionado com cada uma das consoantes ou das verais que a minha colega Fernanda Viana já falou há pouco temos aqui outros outros isentos como se podem ver o número de fichas que estão disponíveis para o aluno descarregar são muitas não sei se podemos ver só o scroll para ver um bocadinho e portanto caberá ao professor escolher aquelas e a ordem isso é importante e a ordem pelas quais irá trabalhar com os alunos o último aspecto que eu gostaria de fazer a referência diz respeito agora às provas de monitorização estas provas de monitorização estão previstas três para cada realizar ao longo do ano elas permitem identificar necessidades acrescidas de reforço em algumas áreas o facto de um aluno ser considerado em risco nas provas de rastreio que são sempre realizadas como há pouco a minha colega Fernanda Viana referia são feitas no ano letivo não significa que com a complexificação do ensino não se venha a vir a revelar uma situação de risco e alunos que não estavam inicialmente em risco podem passar para uma situação de risco também podendo ocorrer o inverso portanto estas provas de monitorização permitem ao professor exatamente identificar quem são os alunos que podem estar numa situação de risco e escolher de entre os recursos da plataforma aqueles que ele pode indicar para o aluno lidar com essas mesmas dificuldades por uma questão de tempo eu não vou mostrar as provas porque elas são todas efetuadas também no formato digital vou só referir quais são as áreas que são abordadas nestas provas de rastreio portanto elas são organizadas em duas partes podem ser feitas em dois dias sucessivos na primeira parte da prova são incluídas as provas que permitem avaliar a compreensão do texto ouvido a gramática e a compreensão do texto lido e a segunda parte inclui a prova de ditado de palavras e de fluência de leitura no manual é um bocadinho mais isso é andar aqui à procura da informação estas provas são então efetuadas em formato digital e o output que os professores obtém é muito semelhante àquilo que a minha colega apresentou no início para as provas de rastreio bom quase a terminar eu gostaria de fazer um bocadinho o ponto da situação deste recurso ensinar e aprender português além do curso que nós muito rapidamente aqui estivemos a apresentar nós temos neste momento implementado um sistema de suporte a professores a pais e outros técnicos todas as terças-feiras das 21 mais 22 horas existe uma sessão zoom aberta para pais encarregados de educação que podem aceder para esclarecer dúvidas para colocar questões quer sobre este recurso do ensinar e aprender português quer sobre a própria plataforma de aprendizagem em colaboração e partida estas sessões não precisam ser marcadas são técnicos pelos óbvios para responder as pessoas entram quando querem não é obrigatório entrar todas as semanas portanto é um espaço de liberdade para entrar colocar as questões que têm e voltar a sair todas as quartas-feiras também das 18 às 20 horas está aberta uma sessão zoom destinada aos professores na qual são igualmente dois elementos da Luzolivo também disponíveis para responder a questões e receber feedback dos professores alguns aspectos importantes destas duas sessões que estão a ser organizadas de apoio quer a pais encarregados de educação e professores não é obrigatória a permanência durante as duas até o princípio da liberdade não há uma hora de entrada não há uma hora de saída não é preciso estar todas as semanas cada professor e cada pai ajusta-se à sua situação quando tem uma questão que quer colocar ou alguma coisa quer partilhar entra e sai sem que haja qualquer justificação ou necessidade esta ferramenta não obriga a nenhum relatório isto é um aspecto importante nós não temos aqui uma plataforma não temos aqui uma formação semplástica nada disso está aqui presente nós temos uma ferramenta ou um recurso para trabalhar eu ensinar e aprender português não é necessário apresentar evidências e todos estes espaços são espaços de apoio à utilização da plataforma aquilo que se pretende e esta é uma preocupação muito grande é de facto nós temos um recurso tecnológico que facilite o trabalho dos professores que apoiam as suas práticas os alunos e as famílias com preocupações com a equidade e com a melhoria da aprendizagem de todos os alunos não é apenas e gostava de salientar este aspecto um recurso para uma época de pandemia na verdade é um recurso para maximizar a aprendizagem para apoiar a transição digital no ensino português e para a consecução das aprendizagens essenciais e facilitar a interação entre a família e a escola no próximo ano de 2021-22 será alargado ao terceiro ano e outras áreas serão integradas um recurso digital nunca está terminado existem sempre dimensões a acrescentar diríamos que este recurso é uma estrada sem fim mas cujos destinos são muito claros muito obrigada obrigada professora Fernanda e professora Eulanda por uma apresentação tão interessante vamos então passar a uma breve apresentação de testemunhos sobre a implementação desta ferramenta gostaria então de passar a palavra ao doutor Nuno Oliveira que é representante da Câmara Municipal de Barcelos doutor Nuno muito obrigada pela presença microfone sim estão-me a ouvir? sim então muito boa tarde a todos um cumprimento especial a todos os participantes esta grande comunidade educativa que se une em torno de um tema tão interessante e de um projeto tão interessante um cumprimento muito especial também à empresa Luzonfo por todo o trabalho de parceria que tem tido com o município de Barcelos e começar exatamente por aí dizer-vos que para nós este projeto faz todo sentido porque ele concilia atores da comunidade de grande confiança também para os municípios temos aqui o doutor Carlos dizia inicialmente que este projeto está alojado dentro de um outro grande projeto que iniciou há uns anos atrás também com os municípios do quadrilátero e que permitiu digamos construir de raiz uma plataforma mas sempre nesta lógica da parceria de trabalho entre municípios de trabalho com uma empresa e de trabalho com uma instituição de credibilidade científica como a universidade e para nós isso faz toda a diferença dar este um consórcio com credibilidade que permite construir recursos educativos partilhados e que vão de encontro às necessidades também dos alunos das escolas sendo um projeto bastante participado depois dizer-vos que a partir deste trabalho de reis que foi feito surgiu também o cruzamento e esta abordagem integrada dos diferentes projetos de educação é uma coisa que consideramos também muito relevantes no município surgiu no âmbito dos PCES as chamadas equipas multidisciplinares e outros projetos que foram alimentando nesta lógica integrada todo este trabalho e nesta lógica de trabalho das equipas foram trabalhadas várias áreas que têm a ver muito com este com este projeto nomeadamente por exemplo o facto de já trabalharmos no pré-escolar o RALF de trabalharmos um programa de consciência fonológica de trabalharmos também um programa aqui em parceria também com a doutora Fernanda Lipolina do programa da fluência da leitura e portanto há uma comunidade educativa que já está muito desperta para este termos de aprendizagem da leitura e da escrita e da importância deles também na construção de percursos de sucesso nos alunos tal como a doutora Adelina também nos falou anteriormente e nesta lógica a empresa Lusoinfo como as autoras apresentaram-nos uma ferramenta que consideramos uma ferramenta educativa que consideramos muito relevante foram as provas de rastreio que foram aplicadas de forma muito digamos com com um intuito muito colaborativo numa comunidade complexa como a Barcelos que tem 61 freguesias que tem muitas escolas uma realidade dispersa muito geograficamente e conseguimos rapidamente implementar as provas de rastreio a partir deste instrumento que foi aplicado o ano passado a primeira vez na comunidade de Barcelos isto abriu as portas a uma outra questão que é a partir deste momento nós conseguimos saber o aqui e agora nos alunos perceber quais as competências deles nesta matéria relacionada com as competências de leitura e escrita e a partir daí digamos que ir ao ponto chave da questão que é conseguirmos fazer uma diferenciação pedagógica dos alunos percebemos que os alunos não são todos iguais são diferentes têm competências diferentes têm níveis diferentes e a dificuldade do professor é exatamente essa que é como construir processos educativos que vão de encontro às diferenças dos alunos e surgiu de facto este projeto que o município agarrou digamos com cunhas e dentes por ser um projeto no qual nos revemos no qual existe uma lógica de trabalho articulado também anterior e que percebemos que a partir deste projeto os professores têm uma ferramenta de trabalho que permite preconizar uma série de objetivos muito importantes e também materializar alguma da legislação existente como o artigo 54 e o 55 que preconiza portanto a diferenciação pedagógica e a flexibilização curricular e portanto julgo que ao nível do município de Barcelos e estão aqui outros municípios também mas falo pelo município de Barcelos digamos todo este trabalho permitiu elevar para um patamar diferente um nível de excelência diferente toda a comunidade educativa é um projeto que durante este ano estamos a dar aqui estamos digamos a tentar também perceber que a comunidade sinta mais envolvida que eu reconheço é muito importante porque às vezes esta linguagem é um bocadinho assustadora percebemos para os docentes porque percebem que com tantas regras que têm que cumprir tantos aspectos burocráticos na educação muitas vezes ficam um bocadinho ansiosos face a novas tarefas mas sem dúvida alguma que é um caminho que foi iniciado e que queremos cimentar no futuro e portanto nós agradecemos às autoras do projeto à empresa Luz ao Infa toda esta comunidade que se mobiliza e que se revê e que com este projeto preconiza uma série de metas estabelecidas no domínio educativo que consideramos muito relevantes portanto muito obrigado a todos Obrigada doutor Nuno passava agora a palavra ao doutor Alberto Santos que é secretário executivo da CONFAP e membro da direção da FAPMEIER Muito boa tarde a todos começar por cumprimentar todos os intervenientes uma apresentação excelente eu tive a oportunidade de ir reitando o olho ao Youtube e fui vendo os comentários não há um negativo toda a gente quer o que desde logo avalia a excelência da ferramenta depois dizer-vos também que vivendo eu no Conselho da Maia sei bem o que tem sido a interligação da Luz ao Info com o nosso município e aquilo tem sido a mais-valia particularmente no primeiro ciclo e das nossas crianças e com as nossas crianças e porque tem fruto das minhas atividades associativas tenho tido a oportunidade também de percorrer as escolas da Maia e bem sei a motivação das ferramentas nomeadamente no conhecimento do património local que tem suscitado nas crianças depois em termos da CONFAP é óbvio que o desafio é claro se percebemos que os senhores professores estão claramente interessados numa ferramenta que é efetivamente uma mais-valia num processo de aprendizagem que acima de tudo trabalha a questão da motivação para o ensino e para a leitura naturalmente quando o doutor Carlos Moreira desafiou o nosso presidente para podermos ser parceiros e podermos divulgar naturalmente nós dissemos que sim porque obviamente tudo aquilo possa promover o sucesso educativo possa promover a inclusão mas uma diferenciação pedagógica pela positiva naturalmente que a CONFAP nunca deixará de não dizer que está presente e que quer efetivamente que as nossas crianças possam ter o seu sucesso educativo e na sua aprendizagem nós organizámos há cerca de uma semana e meia um webinar com o doutor Labrinho Lúcio que dizia todos os anos quando reabre a escola reabre o futuro e o futuro hoje é das crianças e é para as crianças que nós todos temos que trabalhar por isso também dos lados da família a família tem que ter a perceção que também tem que contribuir para que esse sucesso educativo possa ser uma realidade por isso muito satisfeitos também ficamos quando percebemos também o momento do tirar das dúvidas e o desafio fica também a que as famílias não hesitem naturalmente em aborrecermos muito com muitas questões que é sinal que também estão envolvidos no processo resta-me agradecer o convite para estarmos presentes e obviamente posso-vos dizer que já divulgámos ontem pelas nossas 2.100 associações de pais a questão do nosso universo portanto a plataforma está divulgada por isso a partir de agora é fazer um trabalho em conjunto sabendo que da CONFAP estamos inteiramente ao dispor muito obrigado Obrigada doutor Alberto passava então agora a palavra à professora Ana Souza que é professora do primeiro ano do ensino básico do Colégio Novo da Maia Ora boa tarde a todos gostaria de deixar aqui o meu testemunho e dizer que efetivamente o projeto tem-se revelado uma mais-valia dado que tem potenciado os diferentes domínios da aquisição do português nesse sentido nós temos realizado diferentes atividades mas gostaria de deixar aqui especial enfoque no domínio da compreensão do oral das histórias ouvidas estou agora a relembrar de uma das histórias que trabalhamos quem quer casar com a porquinha mimí ou seja muitas das vezes funciona como um modo também para a construção de outros recursos para além daqueles que a plataforma já disponibiliza realizamos os jogos interativos com os nossos alunos mas também depois conseguimos construir outros recursos a partir destas histórias o que acaba também por ser um digamos complementar ao trabalho que nós realizamos nomeadamente na ordenação e socialização de imagens na construção de dados mudos correspondência de palavra imagem entre outros no fundo dizer que tem sido realmente muito gratificante e também promove a aquisição das aprendizagens essenciais sobretudo de uma forma lúdica transversal interdisciplinar e também desafiadora e diferenciadora para os nossos alunos muito obrigado por este contributo e agradeço o convite Obrigada professora Ana passava então por fim a palavra ao último testemunho que é professora Eduarda Rocha professora na escola básica de Carvalho em Brufe do agrupamento de escolas Dona Maria II de Vila Nova de São Molecão Muito boa tarde a todos agradeço desde já o convite para prestar aqui o meu testemunho no meu caso em específico eu vou lecionar uma turma do segundo ano uma turma muito heterogénea com alunos com graves dificuldades de aprendizagem pelo que eu senti necessidade de inovar de introduzir novos recursos e daí eu ter aderido a este projeto a esta plataforma ainda de uma forma muito inicial eu comecei por identificar as características específicas de cada aluno das dificuldades para ver de que modo é que podemos intervir ainda não tive possibilidade ainda não tive acesso aos resultados portanto à espera também desse feedback para decidir também que recursos vou utilizar dentro da plataforma contudo também já tive a curiosidade e a oportunidade de explorar autonomamente a plataforma aliás eu hoje antes de receber o convite eu já estava inscrita para participar neste webinar como professora até para perceber também melhor como funcionava contudo como estava a dizer tive a curiosidade e a oportunidade de explorar e de facto os recursos que nos proporciona são muito motivadores para os alunos são muito apelativos e a forma como estão expostos motiva de facto os alunos que é para isso e é essa necessidade que nós sentimos hoje em dia é de motivar os nossos alunos para a aprendizagem portanto eu pretendo continuar com este usar esta plataforma que é uma mais-valia não só para o professor mas também um apoio para o aluno sendo uma tarefa fundamental para a concretização das aprendizagens e para apoiar também as famílias que penso que é que é muito importante é este o testemunho que neste momento pode gostar Obrigada professora Eduarda agradeço mais uma vez o convite e o voto de Espanha Muito obrigada professora Eduarda vamos então agora abrir o debate ao longo do webinar foram sendo colocadas várias questões no link que vos foi fornecido no chat do Youtube e há aqui várias questões sobre o acesso que serão dirigidas ao doutor Carlos Moreira mas eu se calhar faria colocaria primeiras questões que são dirigidas às coordenadoras da ferramenta a doutora Elana Ribeiro e à professora Fernanda Lipoldina e há aqui algumas questões bastante interessantes se calhar começaríamos por uma que foi colocada logo no início do webinar que é há aqui uma pergunta que diz é suposto esta ferramenta substituir o estudo em casa ou ser um complemento para o mesmo professora Fernanda ou professora Iolanda não sei quem quer responder posso responder posso responder vamos responder eu antes de responder era capaz de chamar a atenção para um aspecto nós já fomos referidas eu e a professora Iolanda fomos referidas aqui como sendo as autoras deste recurso nós estamos a dar a cara já demos a cara nas diferentes webinars mas como calculam há uma equipa bastante mais vasta portanto prometemos que na próxima webinar estarão outros elementos para não sermos sempre as mesmas para não serem sempre as mesmas caras este recurso é um recurso complementar é mais um recurso pelo que nós conhecemos do estudo em casa nem todas as áreas que estão contempladas neste recurso estão contempladas no estudo em casa mas não não o substitui como é óbvio E há aqui um aspecto fundamental que é os professores têm um papel central na gestão deste processo de ensino está bem portanto seja os alunos podem trabalhar em casa nós temos as várias modalidades de ensino de trabalho em sala de aula de ensino misto de trabalho em casa mas há aqui um professor é o organizador do processo de ensino e de aprendizagem ao correio seja qual for a modalidade de ensino enfim agora a nossa heterogeneidade é muita por causa da pandemia mas é ele o facto grande responsável por esta coordenação e por esta articulação também com as famílias Outra pergunta que surgiu aqui é sobre o possível alargamento desta plataforma a alunos de ciclos de anos e de ciclos de escolaridade mais avançados por exemplo segundo ciclo mas alunos que estão com competências ao nível do primeiro ciclo portanto eu não julgo que a pergunta é se esta ferramenta poderá ser utilizada com esses alunos ou se eventualmente vai ser feito um alargamento nesse sentido Eu posso responder neste momento o que está previsto é um trabalho para o primeiro ciclo primeiro ao quarto ano de escolaridade e ao longo dos webinars têm sido colocadas muitas perguntas o problema dos alunos bilíngues agora este grupo em particular eu penso que estas questões são não tenho uma resposta neste momento para ela está bem nomeadamente o que diz respeito ao segundo ciclo penso que a questão que aqui se colocará é de alunos que estão no segundo ciclo com um nível de competências ainda muito ao nível do primeiro e portanto a possibilidade de utilizar este recurso não propriamente para o segundo ciclo e para os seus conteúdos mas especificamente para uma ferramenta de apoio a alunos que estão com dificuldades mas essa é uma questão que tem que ser tem que ser equacionada e para a qual neste momento não temos resposta mas vamos registá-la e ver isso também com os homens Há aqui uma outra pergunta dirigida especificamente à professora Fernanda que é qual é a sua expectativa relativamente à adesão a este programa por parte dos docentes do primeiro ciclo É para a Fernanda certo? Sim, professora Fernanda Perdi a audição Há aqui uma pergunta dirigida a si que diz qual é a sua expectativa relativamente à adesão a este programa por parte dos docentes do primeiro ciclo Qual é a expectativa não faço ideia não faço ideia durante muitos anos já estive ligada à formação de professores e na realidade muitos daqueles que já de uma forma até relativamente incipiente usavam tecnologia na sala de aula muitas vezes se queixavam de que não era suficiente ter computadores era preciso também ter conteúdos que permitissem rentabilizar depois as tecnologias se esses professores todos que passaram pelas minhas mãos ainda estão ao serviço eu então tenho algumas tenho algumas expectativas sim as expectativas são altas a adesão das crianças a adesão dos alunos estou convencida de que irá digamos ditar a adesão dos professores há pouco tempo falava-se na reciclagem e na realidade a reciclagem entrou em casa entrou nas famílias via crianças e quando os alunos começarem a ter contacto com esta ferramenta eu estou convencida que eles darão a volta entre aspas aos professores e os professores eventualmente pelo menos tentarão conhecer o recurso e quando o conheceram penso que perceberão que é um recurso que essencialmente os ajuda e que lhes pode tirar muitíssimo trabalho por exemplo a correção automática de muitos dos trabalhos é uma tarefa que pode ser aliviada com a utilização deste recurso por exemplo terem crianças a trabalhar em diferentes níveis há principalmente no norte do país muitas turmas mistas em que há vários anos de escolaridade e relativamente às quais os professores verbalizam sempre a dificuldade que têm em atender à individualidade de cada aluno e ainda ao facto de terem dois anos de escolaridade na mesma turma e na realidade este recurso pode realmente dar uma enorme ajuda muito bem eu penso que relativamente a esta questão da adesão também há aqui várias mensagens no chat do youtube de pessoas que já estão a utilizar a ferramenta e que de facto têm uma opinião bastante positiva sobre ele só para finalizar há aqui também uma pergunta sobre se esta é uma ferramenta adequada para trabalhar com alunos medidas adicionais e uma outra sobre se este recurso pode ser complementado ou se deve ser complementado com outras ferramentas como por exemplo o ainda estou a aprender então posso posso responder os tutores virtuais que foram criados e o modo como os alunos podem ouvir várias vezes a mesma atividade e as mesmas explicações eles recebem dois propósitos importantes que é o de permitir que alunos que podem ter que vão num ritmo mais lento que os outros possam ouvir uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes as que forem necessárias as explicações e também realizar essas mesmas atividades o que virá a distinguir é que para muitos deles farão uma vez uma atividade e irão receber um crachá e há outros que irão seguir o seu próprio ritmo e portanto e nesse sentido utilizarão a plataforma durante mais tempo eventualmente para atingir um determinado nível de aquisição os tutores virtuais nós não vimos isto mas há sempre uma interrogaçãozinha que são as instruções a maior parte das crianças uma vez isto chega mas de facto ela é possível de ouvir muitas vezes os tutores são personagens que fazem aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer enquanto pessoa que é repetir o número de vezes que for preciso uma explicação uma instrução e portanto isto é particularmente importante para estes para estes alunos e portanto claramente pode ser ajustado aos alunos com que estão encontrados quer nas medidas seletivas quer nas medidas adicionais e depois a segunda parte da pergunta era Pirano se esta ferramenta deve ser usada ou pode ser usada como complementar a outros recursos como ainda estou a aprender sim pode ser usada como complementar a outros recursos quer dizer na verdade nós temos sempre de ter uma abertura para ponderar o que temos à nossa volta e otimizar aquilo que existe e portanto o ainda estou a aprender ou outro tipo de atividades ou outro tipo de materiais que possam existir e que possam ser usados para potenciar a aprendizagem naturalmente que eles devem ser utilizados e cabe sempre para o professor a gestão dessa utilização porque é na verdade sobre ele que recai este processo de gestão pedagógica e de seleção daquilo que é apropriado para trabalhar com os alunos chama a atenção no entanto que o ainda estou a aprender é uma plataforma com um foco muito particular ela é muito centrada nas dificuldades de aprendizagem o ensinar e aprender português é ensino explícito do português e das aprendizagens essenciais portanto elas não são a mesma coisa são de facto são recursos que têm lógicas e óticas que são claramente distintas Brilanda também há aqui questões sobre se esta é uma ferramenta apenas para crianças com dificuldades ou se deve ser aplicada ao grupo turma Doutora Alinejada não está aqui no início mas quando nós começamos com o outro projeto a nossa lógica com o ensinar e aprender português na altura com o projeto que desenvolvemos em Briteiros é ensino universal tal como está agora definido no decreto da lei 54 portanto ela é antes de mais um recurso para ensinar português em todas as crianças em contexto de sala de aula seja presencial misto ou à distância tem a particularidade de por se tratar de um recurso digital com as crianças ou com os alunos que apresentam mais dificuldades e ele poder ser repetido e portanto as crianças por exemplo a questão da atribuição dos carachás que as crianças recebem há crianças que fazem as atividades todas e recebem imediatamente as estrelas e recebem um carachá algumas crianças vão ter que repetir várias vezes mas vão conseguir lá chegar e também ter os seus carachás não será a primeira será o fim de algumas vezes e portanto esta possibilidade de trabalhar sobre os próprios materiais ela pode de facto permitir lidar com as crianças que encontram que nós encontramos muitas vezes no artigo 8º na linha E com a particularidade que nós não temos necessariamente que estar com elas em pequeno grupo que caberá ao professor escolher qual é a atividade que é adequada para o aluno dar-lhe a instrução e ele pode estar diria eu sozinho a fazê-lo porque na verdade as atividades que estão aqui presentes elas são auto-executáveis portanto na verdade isto facilita muito o trabalho do professor porque ele consegue gerir ao mesmo tempo o grupo turma que pode estar a fazer uma parte da plataforma e uma parte dos materiais deste recurso dentro da plataforma mais global e outros alunos estarem especificamente focados noutro tipo de atividades porque não tem que ir toda a gente ao mesmo tempo as crianças e os alunos podem seguir de facto ritmos diferenciados Muito obrigada professor Yolanda para os participantes gostaria de chamar a atenção que o link para pedirem o certificado já está disponível no topo do chat e está a ser passado no próprio chat e a passar finalmente a palavra ao ao doutor Carlos Moreira doutor Carlos há aqui várias questões sobre o acesso como é que as pessoas podem aderir há aqui várias questões sobre podem aderir individualmente os pais podem de alguma forma ter acesso ou não há aqui muita gente interessada sobretudo nesta questão do acesso muito obrigado eu só antes de responder às questões queria só deixar aqui uma nota de reconhecimento de uma situação que é assim só foi possível estarmos aqui hoje a apresentar esta plataforma porque há muitos anos atrás alguns municípios que estão aqui presentes acreditaram na usão enfim no nosso trabalho e eu quando falei a primeira vez não disse isso mas queria porque acho que é importante a Meia que foi o município onde nós estamos sediados a Câmara Municipal da Meia começamos e depois os municípios do Quadralato já esteve aqui representada Guimarães e queria deixar uma palavra para o município de Famalicão que desde o primeiro dia teve aqui associado Barcelos e Braga que via Quadralato permitiram-nos em conjunto construir e desenvolver esta plataforma começou com Mais Cidadania que foi evoluindo para as diferentes dimensões que hoje tivemos aqui oportunidade e deixar também uma palavra que era aos vereadores que acreditaram e confiaram neste projeto e criaram as condições para isso que era aos técnicos a todos os técnicos que contribuíram para construir este projeto os técnicos destes municípios numa fase inicial e os restantes técnicos destes 80 ou 90 municípios com quem nós estamos a trabalhar semanalmente nos colocam um nível de exigência que faz com que o produto vá evoluindo a um ritmo muito mais acelerado queria só deixar esta nota a segunda nota que eu queria deixar e vendo eu acompanhei no YouTube e aqui a sessão para ter uma perceção do feedback das pessoas a minha grande satisfação pelos comentários do generalizados dos intervenientes sobre o interesse e a pertinência desta plataforma queria dizer que ali na parte estão listados os projetos todos que os municípios ou as CIMs aderiram e que este recurso está disponível ou brevemente vai ser disponível portanto e basicamente o que nós temos aqui e o que a razão deste webinar é que quer no primeiro quer no segundo nós só estávamos a dar acesso ao recurso numa lógica de comunidade porque isto não é um recurso para ser utilizado de uma forma individual é para ser utilizado de uma forma coletiva preferencialmente por um território portanto e nesse sentido até hoje nós tivemos comunidades intermunicipais tivemos municípios e temos um colégio a questão que nos foi colocada é como é que eu posso adquirir individualmente a ferramenta como é que a minha turma pode ter acesso como é que pode ou não pode a resposta foi sempre dada que era o seguinte se isto é importante para os professores ou se é importante para os encarregados de educação em termos de financiamento público até pelo programa o programa nacional de promoção do sucesso escolar a nível das comunidades intermunicipais ou dos municípios eu diria e respondendo também a uma questão que me foi aqui colocada se este recurso não deveria ser adotado e distribuído gratuitamente pelo Ministério da Educação é uma questão que eu não posso responder ou seja eu gostava de poder responder ou seja já fizemos vários contactos para conseguir dar uma resposta mas não temos resposta portanto passando para a outra dimensão o que é que nós temos temos as comunidades intermunicipais temos os municípios temos os agrupamentos temos as escolas temos os colégios temos as IPSS e temos as turmas e o modelo novo que nós criámos para dar resposta para não continuarmos a dar a mesma resposta que era os professores têm que fazer essa manifestação de interesse ao agrupamento a direção do agrupamento tem reuniões periódicas com o município deve manifestar esse interesse se for essa a vossa opinião portanto este continuará a ser o caminho acho que é o caminho que na maior parte dos municípios tem sucesso que é os professores manifestam aos coordenadores ou às direções de agrupamento as direções de agrupamento falarão ao município ou à CIM e dentro das dotações orçamentais que os municípios têm para a promoção do sucesso escolar que certamente que conseguirão encontrar a verba disponível para isto até porque com esta questão do confinamento havia um conjunto de iniciativas portanto ações aprovadas que passavam por contactos presenciais e determinadas atividades no território que estão a ser transformadas para o digital porque não é perceptível que nos próximos meses possa haver uma grande concentração de pessoas estranhas à comunidade local a desenvolver atividades presenciais portanto esse é um caminho é os professores manifestarem as suas direções de agrupamento as direções de agrupamento falaram com os municípios e até hoje destes 80 e tal municípios que têm o projeto alguns começou pela iniciativa e pela visão política dos políticos que chamaram os agrupamentos que chamaram os professores e que disseram nós temos aqui um recurso qual é a vossa opinião é importante tem interesse se tem interesse o município vai ser parceiro e vai criar as condições para isso esse é um caminho outro caminho ao contrário é começar do professor para a direção e assim sucessivamente para chegar ao município a situação nova que nós criamos para dar resposta a isto foi que criamos uma solução que é assim nós vamos continuar a não vender individual ou seja a um aluno ou um professor porque o recurso não foi pensado para utilização individual o recurso foi pensado para ser utilizado por um grupo e a unidade mínima é turma se nós dizemos no início que queremos um projeto que seja universal inclusivo e socialmente responsável não podemos agora disponibilizar um recurso que só uns vão ter acesso por questões económicas ou financeiras portanto e nesse sentido nós contactamos a CONFAP no sentido de basicamente lançar um desafio que foi imediatamente aceito que é o seguinte se acima não tiver interessado em adquirir o recurso e o recurso tem um custo por aluno muito 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 reduzido eu posso dizer que para uma entidade destas custa metade de um caderno de atividades certo de dimensão só para ter uma ideia do valor do recurso se nenhuma dessas entidades estiver disponível para financiar e disponibilizar isto gratuitamente então nós vamos criar para não excluir ninguém vamos criar uma solução que é o PEC Turma e esse PEC Turma vai ser disponibilizado a uma turma pode ser a uma escola pode ser um agrupamento pode ser a um colégio mas portanto a unidade mínima é a turma vai ter um custo por aluno ano mas de forma a garantir aqueles valores que os autores e nós enquanto consórcio nos identificamos os alunos que estejam sinalizados ou identificados irão ter acesso a uma licença gratuita na turma ou seja não é o facto de não ter o valor que vai ser excluído no âmbito deste acordo com a CONFAP ou seja se este recurso for adquirido a partir da associação de pais só vão pagar a licença os alunos que não tenham que não sejam carenciados os restantes nós vamos oferecer uma licença porque nós não podemos porque a única fonte para esta equipa toda que está a trabalhar neste projeto que engloba programadores ilustradores professores técnicos multimédia locução áudio vídeo portanto é uma equipa enorme a única fonte de receita que nós temos é as vendas dos recursos porque apesar de sermos uma editora não temos manuais escolares não temos outras situações todas portanto outras editoras certamente poderão ter outras abordagens porque já tem outro negócio que alimenta esta situação portanto o recurso não pode ser disponibilizado gratuitamente porque não é sustentável tem um valor tem uma valorização agora o que nós encontramos aqui foi um modelo que vai permitir que muitos destes professores que diziam aqui como é que eu posso ter acesso pode ter acesso ou seja não está impedido tem é que ser a turma ah mas eu tenho x alunos que não têm condições muito bem esses alunos não vão ser excluídos porque não podemos defender uma abordagem e depois ter uma proposta que vai pôr em causa o princípio que nós defendemos portanto era mais fácil a gente pôr isto à venda individual e dizer quem tinha podia adquirir quem não tinha não podia as pessoas tinham etc etc não foi assim que as coisas foram pensadas o ensino privado que alargamos esta iniciativa porque recebemos muitos pedidos de contactos e nós nesta abordagem só não trabalhamos até hoje o ensino privado porque não temos recursos disponíveis para o fazer ou seja não é nem primeira nem segunda são todos iguais mas este licenciamento tem uma outra particularidade que é o seguinte nós conseguimos pôr um projeto alguém aqui no chat dizia isto devia estar disponível no dia 8 nós conseguimos pôr um projeto em poucos dias se o município tiver a plataforma de educação siga ou seja nós no dia 8 conseguimos pôr projetos no ar e disponíveis se não for no dia 8 é no dia 15 e o que é pôr um um projeto no ar e disponível imaginem que o município depois da vossa do vosso contacto manifesta-se disponível e interessado nós fazemos a integração com o sistema de back office criamos os agrupamentos todos dentro dos agrupamentos as escolas dentro das escolas as turmas dentro das turmas os utilizadores e os utilizadores são alunos professores equipas multidisciplinares professores de apoio professores bibliotecários e encarregados de educação não é por acaso que nós abrimos sessões para os encarregados de educação nós somos dos que acreditamos que o caminho se faz caminhando mas também se faz caminhando em parceria numa com todos os encarregados de educação não substituem os professores nem devem fazer o papel dos professores e os professores não devem fazer de encarregados de educação nem o município deve fazer o papel de uns nem de outros mas quando nos juntamos todos à mesa e cada um faz ou desempenha o seu papel certeza que temos resultados e estes resultados que nós temos nestes projetos que já dinamizamos há mais anos Maia Famalicão Barcelos Guimarães Braga Braga estava convidado para estar aqui a sessão também com um testemunho da direção do agrupamento mas por impossibilidade de um imprevisto que surgiu não esteve portanto é esse o desafio que nós temos e nós temos aqui para tentar criar essas condições eu de uma forma geral eu tenho tinha 30 e tal perguntas que me colocaram ali mas quase todas as perguntas tinham a ver com esta situação para não estarmos aqui a sobrecarregar as pessoas com muitas coisas foram disponibilizados os contactos ali assim no chat todos os professores todas as escolas os agrupamentos os municípios que pretendam mais informação enviem-nos por favor um e-mail com os vossos contactos e nós a partir de amanhã começaremos a contactar todos individualmente e desde que haja a vontade deste que haja o interesse tentar perceber qual é o caminho e certeza que vai haver um caminho para todos porque não iremos deixar ninguém de fora porque todos têm direito a um caminho portanto e esse é o nosso o nosso compromisso é que ninguém vai ser excluído agora todos temos que perceber que as coisas têm uma lógica têm uma realidade têm uma dinâmica que eu acho que todos somos pessoas que temos experiência de vida suficiente para perceber que as coisas têm assim agora não vai passar pela exclusão quando eu digo de um serviço não há nenhum destes clientes que estão aqui e que tenha pedido uma ação de capacitação um webinar para professores para encarregados de educação para equipas multidisciplinares que não tenha tido resposta positiva portanto nós não celebramos um acordo um contrato de fornecimento e tem uns valores de referência do que é que inclui os serviços mas se diz seis turmas de capacitação e se as pessoas têm interesse e são dez nós realizamos dez e não tenho acréscimo absolutamente nenhum porque isto é um projeto isto é uma maratona não é uma prova de cem metros em que o objetivo é chegar em primeiro o objetivo é que a gente chegue todos ao fim e que chegue todos em boa forma a questão que me colocaram aqui do pré-escolar a questão do pré-escolar tem a ver com o seguinte nós temos um conjunto de recursos para o pré-escolar alguns destes municípios têm projetos do pré-escolar o ensinar e aprender português está pensado para o primeiro ciclo no primeiro ano com a questão do começa pelo rastreio houve uma experiência em que as provas de rastreio do primeiro ano nos Açores foram aplicadas no fim do pré-escolar portanto isto é uma questão entre o fim do pré-escolar ou o início do primeiro ano isto é uma questão que se houver essa dúvida da parte das pessoas devem-la colocar aqui aos especialistas e aos autores que darão a sua opinião abalizada de qual é o momento que as coisas devem ser feitas nós temos recursos muito ricos que tem também a revisão desta de algumas das pessoas que estão aqui nesta equipa que tem a ver com as competências transversais que são importantes trabalhar-se no pré-escolar para depois a iniciação à leitura escrita e queria deixar aqui uma nota vi aqui no chat a professora Altina Ramos da Universidade do Minho que esteve associada ao primeiro dia do projeto e é com satisfação que a vejo aqui a assistir e queria lhe deixar também um cumprimento especial porque foram estas pessoas que há muitos anos acreditaram que nos permitíssemos também que hoje estivéssemos aqui todos nós contactámos os municípios estou a ver aqui outras perguntas continuam a surgir e esse é o trabalho que nós já fizemos e que fazemos diariamente agora vou partilhar uma coisa um professor um coordenador de escola um elemento da direção do agrupamento tem 100 vezes mais capacidade para contactar o município e do que do que nós temos porque nós contactamos todos nós fizemos para todos não temos uma estrutura que nos permita ir porta a porta apresentar falar e fazer agora nesta fase nesta maratona em que temos que todos partir rapidamente porque é o segundo ano que algumas crianças vão estar em ensino à distância ainda o jornal público faz referência a um estudo que uma criança de 6 anos consegue numa videoaula não é numa aula à distância é numa videoaula consegue ter 10 minutos de concentração ou seja a partir de 10 minutos não tem e temos que perceber que estes recursos não vai passar para 4 horas de concentração mas provavelmente vai aumentar partilho duas notas e prometo terminar que é assim o número de acessos nesta paragem da plataforma aumentou significativamente certo? ou seja há mais acessos quando os alunos estão em casa do que quando estavam na escola significativamente o maior número de acessos é feito ao início da tarde que eu acho que as pessoas durante a manhã lecionam e ao início da tarde utilizam recursos há um pico significativo ali das duas às três três e meia mas muito significativo depois é ao fim da tarde em casa em contextos familiares em contextos familiares esta plataforma funciona em qualquer dispositivo Android iOS telemóvel tablet e ao sábado portanto ou seja há aqui alguns dados talvez interessantes também um dia para os investigadores avaliarem estes contextos estes manchas de utilização estaremos disponíveis entraremos a partir da manhã ativamente em contato com todos e se não respondi algumas das questões peço desculpa enviem por mail que tem o compromisso que responderemos a todas Muito obrigada doutor Carlos penso que a grande maioria das questões foi respondida reitero a informação do doutor Carlos Moreira existe um contacto na caixa de informações do youtube que podem utilizar para obter informações adicionais dou então por encerrado este webinar gostaria novamente de agradecer a presença a todos os intervenientes e para todos os participantes espero que o webinar tenha correspondido às vossas expectativas e espero ver-vos na próxima muito obrigada a todos e uma boa noite boa noite tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto